Hunter x Hunter, o que acontece? É isso aí Amarindo o chão de uma vez, o que acontece? Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Porque hoje tem bomba Os finais de Hunter x Hunter revelados por Yoshihiro Togashi Sim, o autor revelou o final da série Preto no Branco E tem muita coisa curiosa para a gente discutir. Ele colocou quatro finais aqui possíveis que podem acontecer na série. Eu vou destrinchar todos eles, explicar cada um e como o Togashi chegou nessa conclusão e por que ele fez, por que ele revelou o final da série dos Caçadores. Só que antes de eu falar, queria pedir um favorzão para vocês. Como vocês sabem, eu estou participando do Prêmio Best, estou na final. Então se você gosta do canal, por favor, deixa seu votinho. Não leva mais do que 10 segundos, o link está aqui na descrição. Você pode votar duas vezes com sua conta. Ou seja, pode votar hoje, pode votar amanhã, pode votar duas vezes em seguida. Mas dá essa força aí para o Mangão, porque a briga é difícil. A gente está lutando aí contra milhões de seguidores dos outros concorrentes. Eu sou o menor, o único que fala só de anime. Gosta do canal, deixa essa força aí para o Mangão. Vota no Prêmio Best para a gente trazer esse troféuzinho para nós. Mas sem mais delongas, vamos lá. Tivemos algumas bombas aí sobre Hunter x Hunter, onde supostamente Togashi revelou o final da série, caso ele não consiga terminar a série. Isso foi revelado em um programa japonês, um talk show, onde eles enviaram cartas ao grande artista, fazendo todas as perguntas ao qual receberam de volta um grande número de cartas manuscritas pelo próprio Togashi. Só lembrando que essas notícias sobre o final foi um vazamento antes do programa ir ao ar. Ou seja, quando eu soltar esse vídeo, pode ter algum tipo de atualização aí dessas coisas serem falsas, ok? Mas vamos supor que é tudo real e vamos falar de todos esses finais. O que cada um deles nos revela de Hunter x Hunter. Togashi diz que preparou três finais para a série, mas caso algo aconteça com ele e ele venha a morrer, ele já deixou um final pronto e escrito para nós. E uma pausa aqui, galera. Eu sei que a base de fãs briga muito com os hiatos que acontece e tudo mais, mas ouvir o Togashi falar sobre Hunter x Hunter terminar sem ele é um pouco doloroso. Só o fato de ele considerar isso é bastante trágico. Ele trabalha nessa série há décadas. É a série da sua vida. A série ao qual ele pôde escrever do jeito que ele sempre desejou. Sem interferência de editores ou pressões externas. E isso é muito triste. Ouvir Togashi apenas lançar possibilidades de um final no caso de ele não conseguir terminar ou não estar aqui para ver o final é de partir o coração. Mas continuando. Togashi ordenou os finais possíveis caso ele consiga terminar a série em A, B e C. dependendo do que ele acredita ser mais satisfatório para nós leitores. Sendo o final A mais bem avaliado, o final B um intermediário e o final C com menos aprovação do público. Mas o final C, mesmo sendo menos apreciado, é na verdade aquele que ele prefere pessoalmente. O final que ele revelou aqui para o show é um quarto final. O D, que lembrem, vai ser descartado se ele concluir a obra. Então vamos lá, eu vou ler aqui a carta de Togashi com os finais e eu faço uma pausa em cada um deles para comentar um pouquinho sobre o que ele nos revelou. O final de Togashi para Hunter x Hunter. Togashi nos conta que preparou três cenários A, B e C. E ele considerou a reação proporcional dos leitores, variando da satisfação à insatisfação. O final A é considerado satisfatório por 50% do público e insatisfatório por 20%. E isso não implica necessariamente uma classificação alta de aprovação. Mas para Togashi, alcançá-la seria seguro de uma forma que não complicaria demais os assuntos da série com críticas excessivas. E vamos lá galera. Como Togashi está tirando essa porcentagem de aprovação do público aqui para esses finais? Com o desfecho de personagens. Hunter x Hunter é a única série que temos quatro protagonistas principais e que os focos da história vão variando a cada um deles. Fora isso, a série conta com diversos personagens amados pelo público como Hisoka, Kuroro, entre tantos outros. Aqui eu creio que ele tira por base a satisfação do público por quem chega vivo ao final da série. E principalmente por quem tem um final relativamente bom. Peguem Kurapika, que é um personagem que tem um futuro traçado com a morte por conta da sua vingança. Assim como o Gon, que pode não voltar mais à série. O Hisoka pode morrer. Kuroro também. Então creio que aqui ele deixaria o maior número desses personagens marcantes vivos. Quanto ao final B, as opiniões serão divididas, segundo Togashi, de forma semelhante. Entre satisfação e insatisfação. Ou seja, 50% para cada um. Eu mantenho o mesmo raciocínio aqui. Eu acho que mais pessoas podem acabar morrendo na série. Pessoas como membros da trupe, que tantos gostam. Jin, até mesmo personagens cativantes, como o Melody. E eu acrescentaria Kurapika nesse bolo cinzento aqui, perdendo sua vida. Para o final C, olha que curioso. O Togashi, ele já antecipa uma taxa de satisfação de só 10% e uma taxa de reprovação de 90% do público. Por que mantê-lo mesmo com uma alta taxa de insatisfação? Porque isso é a preferência pessoal de Togashi. Togashi, fundamentalmente, ele quer pensar ao máximo em um final. Ao ponto onde ele não precisa escolher nenhum destes três finais. E criar um que ele ache mais agradável. Aquele que seria o seu ideal e objetivo. Então, notem o seguinte aqui. O final C é o preferido do Togashi. Mas tem uma aprovação baixa pelos fãs. Mas ele mantém isso por seu gosto pessoal. Mas, ele quer achar um outro final onde tudo seja um pouquinho mais agradável. Eu vou ser sincero para vocês, galera. Se ele não achar, eu espero muito que ele opte pelo final C. Se ele conseguir chegar ao final da série. Se a opção C for uma possibilidade, for o favorito do Togashi. Então, eu não me importo. É o que eu quero. Não gosto da ideia de Togashi privar sua criatividade, sua história e limitar a sua capacidade nisso. Devido as pessoas gostarem dela ou não. Eu quero ver a história e o final do Togashi. Não é que o público clama. E em Hunter x Hunter, essa coisa de aprovação é subjetiva demais. Porque é uma série muito fora da caixa. Insatisfatório para o público. Pode ser aplicada a muitas cenas que já ocorreram na história. Vou dar um exemplo bem simples que você vai concordar comigo. York Neal. Que termina em um momento de angústia anticlimática. Sem nenhuma grande batalha. Cria um vácuo que soa como um final. Que deixaria os leitores da Shonen Jump chateados e frustrados. Mas ainda assim, York Neal é brilhante. É considerado um dos melhores arcos. Só de falar, eu me arrepia aqui. E é extremamente isso que torna Hunter x Hunter charmoso. O fato do Gon perder seu name e sair da história gera insatisfação? Sim. Mas também faz você pensar em como esse autor é diferente por tirar a figura central e mudar o foco para outros heróis e vilões. Sendo sincero, no final eu creio que o público vai ficar simplesmente feliz em receber qualquer tipo de final. Seja A, B, C ou D. Eu confio no Togashi para o final da série. Ao lado de Eiichiro Oda. O autor de One Piece. São os únicos autores que eu faço qualquer tipo de aposta. Que eles vão dar um final genial e brilhante para a sua série. Então eu confio nesses autores. Mas vamos falar então do final D. Esse final é o que dá uma imagem mais clara de um final agradável. Segundo o Togashi, o final D já saiu dos cenários possíveis como sendo um candidato ao final da série. Mas se o destino o levar antes de terminar o mangá, considere que este é o final de Hunter x Hunter. Ele começa na Ilha Baleia. Ao lado do lago, uma menina chamada Jin segura uma vara de pesca. E ela estava camuflada, imóvel. E de repente a vara começa a se agitar violentamente. E então Jin, assustada, exclama. Eu peguei ele. Peguei o Senhor do Lago. Ela então habilmente levanta o Senhor do Lago sobre os seus ombros. E fica diante de uma mulher. Como prometi, eu peguei o Senhor do Lago, mãe. Jin se aproxima então da mulher e declara apaixonadamente. Agora você não tem que me dizer de novo para virar uma caçadora. Não é o que eu quero. A mulher sem mais truques na manga balança a cabeça. E ainda carregando o Senhor do Lago nos seus ombros. Jin se afasta. E a mãe então comenta para o seu marido que o sonho de Jin é nunca sair da Ilha Baleia. Ela quer herdar o seu lugar. E o pai concorda rindo. E a mãe então expressa sua insatisfação com essa escolha. Dizendo que talvez os seus desejos mudem mais tarde. Mas eu quero saber, você e Jin, por que vocês são assim? Com certeza é por conta do sangue da avó Mito e da avó Noco. A mulher parece desconhecer que Mito e Noco não são relacionadas por sangue. E o pai acaba sorrindo consciente disso. A mulher expressando sua má vontade como mãe adiciona. Mas o vovô Gon era um caçador muito famoso. E esta menina um dia deixará a ilha. Jin insiste. Nunca vou sair daqui. Embora não seja mais visível no coração da floresta. E ela escutou a conversa dos seus pais. E responde desafiante ao pai e a mãe que ela não quer virar uma caçadora como seu avô. A cena muda então para a loja. Continuando seus trabalhos desde os dias de Mito. O Senhor do Lago já foi totalmente cortado. Limpia suas partes internas classificadas e precificadas. Jin pensa consigo mesmo ao trabalhar que a sua mãe não entende. Quando o vovô fala com alegria sobre suas memórias de ser um caçador. A vovó Noco se afasta silenciosamente do seu assento. Cada vez que o vovô Gon afirma que era bom ser um caçador. A crença dela é ouvida por alguém. Ela bate na tábua de corte com força a sua faca. E diz que está cansada disso tudo. De esperar a volta de alguém depois de meses e anos de tristeza. Isso esmaga o coração da vovó Noco. Então a porta se abre. E um eco de voz quente entra. Uma criança gordinha segurando uma planta. A criança então exclama. Eu peguei o Senhor do Lago de verdade. E vamos honrar a ilha inteira com ele agora. Jin então responde. Eu sempre, eu sempre quis estar com a pessoa com quem quer estar. Juntos, sempre. E a criança acaba concordando. Ambos com grandes sorrisos no rosto. Coziam então a comida para a ilha inteira. Um pássaro voa para longe da ilha baleia. Sobre uma cidade e seu povo. O filho de um deles. A filha de outro. E o neto de outro. Moram em lugares diferentes. Trocando sorrisos. Podem ser os filhos desse personagem. E os netos desse personagem. O pássaro voa para a distância ao fundo. Uma figura observa toda essa cena. Como vocês percebem. O final dele é um final feliz. Para todos os fãs que iniciaram a jornada de Hunter x Hunter Kong. E veremos os filhos e os netos desses personagens principais. Jin é claramente neta de Gon. E essa frase final. Dizendo que um pássaro voa para longe da ilha baleia. Sobre uma cidade e seu povo. E o filho de um deles. A filha de outro. E o neto de outro. Isso aqui está nos contando. Sobre os descendentes diretos. Dos nossos protagonistas. Podem ser filhos desse personagem. Netos desse personagem. Mas quem é esses personagens? É Togashi sintando aqui. Os herdeiros de Kurapika. Leório e Kirua. Sim. Este é o final que o Togashi não quer. E quer evitar. Ou seja. Alguém realmente pode acabar morrendo. Mas eu queria que o Kurapika continuasse o clã curta. Bom. Temos a confirmação de 100% quem vai ser a esposa do Gol. A Noco. Que é essa garotinha aqui. Que o Togashi colocou logo no capítulo 1. E ela nunca mais apareceu. Isto significa que todo personagem com nome definido nessa série. Ele tem um propósito maior para a história. Porém. O fato dela não ter sido mostrada. Durante o retorno de Gon. A Ilha Baleia. É digno de reflexão sobre qual final teremos. Pois o final D. Que Togashi nos revelou. É um final que não é mais possível. Caso ele termine a série. Mas é digno de nota. Que o final D. Nos coloca de volta ao começo. E ele também confirma a volta de Gon. Ao utilizar o Nem. E que ele se tornou um caçador muito famoso. Gon certamente voltou a aprender. Nem teve um filho ou uma filha. E Jin é a sua neta. E a sua neta não quer seguir os passos do seu avô. Ela não almeja a mesma ambição que moveu Jim Freaks. Ou Gon. De sair pelo mundo. Jin diz que Gon falou de suas aventuras. Como se ele fosse um caçador por muitos anos. E deixasse sua esposa em casa. Por todos esses anos seguidos. Gon deixar para trás. Seu filho e sua esposa Noco. Torna ele muito parecido com seu pai Jim Freaks. Isso faz com que o filho de Noco e Gon. Não queira se tornar um caçador. O que também faz com que a neta de Gon, Jim. Seja contra deixar a ilha. Porque ela percebe a reação de sua avó Noco. Sempre que o Gon fala. Das suas viagens de caçador. A mãe de Jim. No entanto. Quer que ela seja uma caçadora. Como seu avô. Mas Jim. Não quer ir embora. E quer ficar sempre junto das pessoas que ela ama. O filho, a filha e o neto. Que vivem em cidades diferentes. São obviamente como eu já disse. Sem ordem né. Os descendentes de Kirua, Kurapika e Leoro. E temos essa figura no final. Que observa tudo que pode ser quem. Talvez o Gon. Eu acho que sim né. Tomara. Tomara que essa figura não seja o Rissoko. Observando as crianças. O legal desse final. Como eu disse. É o Kurapika continuando a linhagem dos Curta. Eu sinto que o final D. É onde nenhum deles morre. Eu pessoalmente considero isso aqui mais um epílogo do que um final mesmo. Mas Togashi realmente planejou quatro finais possíveis. E isto sem incluir outras ideias. Que ele acabou deixando cair ao longo do caminho. A linha que mais ficou comigo. É essa fala de que ele queria criar o que ele acha mais divertido. Que é o seu ideal e objetivo. Togashi se esforçando para pensar e avaliar quais seriam as reações dos leitores aos finais. Supondo que seja apenas uma estimativa. E não uma contagem real feita por alguns editores de confiança. É extremamente saudável. Ele pensar nos fãs. Claro. Mas ele conquistou o direito de seguir o caminho que ele deseja. Pessoalmente. Eu sinto que é mais agradável que ele faça o final que ele quiser. Assimilando-se ao curso que a Ichiro Oda seguiu atualmente com One Piece. E com o Gear 5 do Luffy. Para se adequar ao que funciona. Para satisfazer o autor. Sem se importar se os outros iriam gostar ou não. Então eu espero que o final de Hunter x Hunter seja o que Togashi queira fazer. Qual final você prefere? O A que é mais agradável para os fãs. O B que está dividido. O C que 90% não vai gostar. Ou esse D que tem um final feliz para todos os personagens. Como eu disse. Hunter x Hunter tem um pouco de tom cinzentos. Kurapika tem uma bandeira negra de morte muito grande aí nessa jornada de vingança dele. É um pouquinho complicado realmente ele sair vivo disso. Eu espero que o Leoro que treinou a medicina por conta de um amigo que morreu. Ele não pôde salvar. Salve o Kurapika em um momento derradeiro. Mas o Togashi deve ter se baseado nessas porcentagens. Sim. Com mortes de personagens e finais bons e ruins para essas figuras que são tão adoradas. Mas afinal no Japão é comum eles fazendo votação de personagens favoritas. É só ele pegar a lista e ver. Bom quem está no topo aqui é o Kuroro. O Kuroro vai morrer. Hisoka vai morrer. Já dá para fazer uma estimativa aí de porcentagem das pessoas gostando ou não. Eu acho que ele se baseou completamente nisso. E a Jin Freaks? Vamos ver ela? Será que ela vai se tornar uma caçadora como seu avô? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa o like. Compartilha com seus amigos aí que gostam de Hunter x Hunter. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.